Muito legal foi ver o navio nessa sua forma rebaixada, boa demais a primeira interação do Chuper e do Sunny a questão agora é quem é mais fofo, e claro que pra ficar mais justo tem que entrar na votação essa gangue toda, quem é o mais fofo então aproveita e comenta quem você acha nesse vídeo. Esse aí é o cara que criou a Uta, o que foi que rolou com o Shanks e a Uta, hein? Não posso. Fala, rapá! Agora ferrou! Por falar nisso, quem é esse aí? Baf, só agora!